Fala pessoal, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo aqui um acessório que talvez eu deveria ter comprado ele há muito tempo já. O que é isso daqui? Isso que eu comprei na Shopee, não foi no Ajo, tá? Não mais nada, mas é do que um suporte para celular. É um cinto que a gente coloca no corpo para prender o celular para poder gravar vídeo, unboxing e tudo mais, beleza? Como que funciona esse equipamento aqui? Vem aqui os acessórios, o cinto em si, tá? Aqui é a parte do peitoral. Então ele prende aqui um suspensório, né? Olha lá, pegando a parte das costas. Olha aí, estica bem. E aqui a gente vai prender os acessórios que vêm nele. Quais são esses acessórios? Vou dar uma olhadinha aqui. Vem aqui um suportezinho para prender o celular. Olha aí que legal. cosqueável, não é aquele de pressão por mola. Então a gente consegue aí dar um aperto bem legal aí no nosso celular para que ele não venha cair e ficar mexendo. Temos aqui, galera, mais duas pecinhas. Aqui precisamos descobrir como é que faz a montagem disso aqui, né? Eu acho que eu já descobri. Que é isso mesmo. Consigo usar ele tanto na horizontal quanto na vertical. E aqui a gente vai fazer a... Aí, beleza. É isso daí, galerinha. Então a gente prende aqui. Essa parte aqui vai no nosso corpo, né? E aí a gente regula aqui. Se a gente quer um... Mais alto, mais baixo. A gente quer o celular na horizontal. A gente vem aqui depois e... Aperta mais um pouquinho. Ele fica na horizontal. Se não, ele fica na vertical, né? Do jeito que a gente quiser. Beleza? Vou estar instalando ele aqui no meu corpo e mostrando para vocês como que fica esse suporte. Bom, galera. Depois de instalado o suporte, fica dessa forma aqui. Beleza? Fica preso aqui e na cintura. O celular pode ficar tanto aqui para você fazer o unboxing, né? Você pode colocar ele aqui virando para baixo, mais para frente. Bom que você consegue enxergar a tela e ir fazendo aqui o seu vídeo. Beleza? Que a gente consegue virar ele também na vertical. Beleza? Vamos ver se dá para ver aqui de lado. Olha lá. Então, a gente consegue fazer aqui o manuseio do objeto, na mesa e em algum local. Enquanto isso, a gente grava. Beleza? A gente consegue apertar aqui para não ficar mexendo muito. Horizontal, vertical. E é isso. Parte de trás. E é isso aí, galerinha. Vou fazer um videozinho aqui bem rápido dele preso aqui nesse local, mexendo em alguma coisa. Tá ok? Bom, galera. Então, eu estou aqui já com o celular no suporte. Justamente para mostrar para vocês aqui como fica os futuros unboxing aí. Tá certo? Consigo fazer com as duas mãos. E o celular preso aqui no meu peito. Tá certo? Então, aqui seria a demonstração de como ele fica preso no suporte. Tá ok? Aqui um objeto só para vocês verem. Tá bom? Então, é isso, galerinha. Não se esqueça de curtir o video, se inscrever no canal e qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Tá jóia? Obrigado e até a próxima.